E é você aí de casa, me dá licença, está começando mais uma agora na sua tela e eu quero mandar um recadinho inicial. No fim, dá tudo certo. E se não deu certo ainda, sabe por quê? É porque não chegou ao fim. Tem muita estrada pela frente, espere, as coisas vão se resolver no tempo certo. Essa é a minha informação inicial para você, aquele recadinho do coração. Eu já quero aproveitar, mandando um beijinho para você que está acompanhando o nosso programa pelo Instagram. Muita gente conectada, a Edmara Paulino acabou de mandar um alô. E ainda agora, o meu amigo Wagner, Wagner Sena, me falou que está faltando água nos bairros, deixa eu dizer para vocês, do São Raimundo da Glória e de Santo Antônio. Diz que ligam para Águas de Manaus e não tem nenhuma justificativa. O que está acontecendo nesses bairros, Águas de Manaus? Queremos uma resposta. Eu prometi para ele que amanhã nós iremos enviar uma equipe para tentar observar, realmente mostrar e confrontar, né? Mostrar para você que está acompanhando o programa, que não tem água na casa dele, que não tem água na comunidade. E irmos também atrás de uma resposta da Águas de Manaus para saber o que está acontecendo. Afinal de contas, a gente não pode ficar sem água na nossa torneira, tá bom? Entre em contato com a gente no 993276649, mande a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia, não somente pelo Instagram, como eu recebi agora, mas o nosso canal de notícias e de informações pelo WhatsApp está sempre aberto para você entrar em contato. Então faça isso agora, entre em contato com a gente, temos uma produção preparada e sintonizada para realmente conversar com você. Daniel, a gente vai iniciar o programa de hoje falando sobre... Exatamente. Um assalto que assustou uma família inteira na rua Bom Pastor, no bairro Israel. Uma família estava se deslocando para uma parada de ônibus, você está vendo uma imagem um pouquinho cortada, já já tem um vídeo que dá para ver tudo muito melhor. E se você reparar, a família está com duas crianças, um bebê de colo e uma criança menor que já anda. Nem isso foi suficiente para impedir a ação dos criminosos. Vocês estão vendo que depois do roubo, eles se aproximam de uma motocicleta, é uma dupla, um deles já desce armado, aponta a arma mesmo para a cabeça, não quer saber. Aponta, olha, rouba de um, depois corre atrás da moça que foge, tira o celular da mão dela, que é o que dá para ver na primeira imagem que você está vendo agora. Essa é a primeira imagem, são duas câmeras, uma que mostra um lado da rua e a outra que já flagra o outro lado. Observem, a moça, ela não passou o celular, mas ela está com a bolsa na mão, olha, e ela tem o celular tomado imediatamente. Lembra o que eu falei para vocês aqui que geralmente os criminosos, eles se aproveitam de oportunidades? Pois é, isso aí não foi nada mais, nada menos do que uma oportunidade. Estão a pé, estão caminhando, uma rua de fácil acesso para fuga, dá para reparar muito bem, e as pessoas já estão com os celulares na mão, já estão caminhando com o celular na mão. Coisa que eu sempre digo, não façam isso, isso é chamar a atenção demais, isso é denunciar que você tem alguma coisa de valor para ser roubado. E o detalhe, e o detalhe é que a arma que ele aponta, isso é o mais assustador, é apontada para a senhora que está com o bebê no colo. Eles não querem saber se você está com uma criança de cinco, de quatro, cinco meses no colo, não quer não. Olha, observa aí, presta atenção, olha, a primeira pessoa a ser intimidada é justamente a mulher que está com o bebê, que é o alvo mais vulnerável. E eles sempre irão fazer isso, eles não têm pena, eles não vão pensar duas vezes na hora de cometer um assalto. A Daniele estava me soprando aqui no ouvido, que se não tiver um produto para ser roubado, ele mata ou bate, é isso, Daniele? Mata ou bate? Acho que a ordem é bate ou mata, né? Isso é gravíssimo. É o ponto que nós chegamos, o ponto de extrema violência, numa cidade grande como Manaus, onde não é possível ter policiamento a todo tempo em um mesmo local, é óbvio que nós vamos nos deparar com essa onda de violência e de criminalidade. Pedimos, pelo amor de Deus, a você, morador, a você, pessoa que gosta de andar a pé e que precisa se deslocar, tá certo? Até uma parada de ônibus. Tenham cuidado, tenham cuidado, tá bom? Tenham muito cuidado, muita atenção, evitem andar desatentos, andem o mais rápido que vocês puderem, evitem dar bobeira, para evitar realmente que isso aconteça, que imagens como essa se repitam. Esses vídeos nós recebemos, não é? De pessoas que compartilham sempre informação com a gente, olha, no 993-276649. Telespectadores como você, que também pode mandar o seu vídeo, algo que esteja acontecendo no seu bairro, uma denúncia ou uma imagem de circuito interno de segurança como essa que você está vendo. O pessoal lá de Novo Israel disse que já não aguenta mais tanta violência. Onde é que fica Novo Israel, ô Daniele? Zona Norte, Zona Norte de Manaus. Eu já falei aqui, né? Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Todas as regiões da cidade existem pontos vermelhos onde a mancha da violência impera. Então, não é andar com tranquilidade, é andar realmente muito mais atento e evitando que esse tipo de situação aconteça. Se não der realmente para evitar, como foi o caso dessa família que foi intimidada, entrega, entrega, entrega o que está na sua mão, não reage, Deus vai te dar outro telefone, as prestações vão ficar fáceis de pagar, se você ainda estiver pagando, não se preocupe, vai se resolver. E eu, geralmente, eu lanço a palavra da vingança, sabe? Ô Daniele, o Daniele está me ouvindo aqui, a minha diretora, geralmente eu lanço a palavra da vingança. Eu me lembro de um caso, um assalto que eu passei, em Natal, no Rio Grande do Norte, de onde eu sou, eu estava numa parada de ônibus, mais ou menos aí, com esse pessoal. Corta para mim aqui, olha, mostra eu aqui, vou mostrar para vocês como foi. Eu estava na parada de ônibus, desacostumado, tinha acabado de chegar da Europa, eu morava em Portugal, muito bem, achando que eu estava numa parada de ônibus. Até procurava, na época, o nome das linhas de ônibus, o destino, os horários, né? Porque, geralmente, isso tem na Europa, mas aqui não tem. Aí eu ficava, estava ali na parada de ônibus, daqui a pouco vem um sujeito numa bicicleta, e outro por trás armado. Eu não vi, eu não vi, não reparei, não consegui ver nada, não vi nada. Mas as pessoas que já são acostumadas, como você aqui de Manaus, também já é acostumado, perceberam. Ó, fizeram assim, ó. Quando eu olhei para o lado, eu estava sozinho na parada de ônibus, e eu fui a única vítima. E levaram o meu celular. Sei que o meu celular foi roubado, e eu ainda tive a petulância de dizer assim, macho, você vai se arrepender do que você fez, você vai cair lá na frente. Eu sei que eu falei isso, assim por falar. Quando foi uns 15 minutos depois, você acredita que eu ainda estava na parada de ônibus? E esse mesmo cidadão passou de novo na mesma bicicleta, na mesma bicicleta, provavelmente procurando uma outra vítima, provavelmente achando que eu já não estava mais ali, mas muitas pessoas vieram me amparar. Eu ainda falava com sotaquezinho português na época, sabe, Dan? Depois roubaram o meu telemóvel, roubaram o meu celular, agora eu estou sem telemóvel, não consigo voltar para casa, roubaram o meu dinheiro, não sei o que eu falava assim na época. Aí, o pessoal me acolhendo, teve gente que me deu o dinheiro para voltar para casa. Aí lá vem o cidadão de novo, aí eu disse, foi esse gajo aí, foi aquele cara ali, meu amigo. O povo voou para cima desse homem da bicicleta, foi isso mesmo. O cara ficou todo arrebentado, daqui a pouco chegou a polícia, e quando foi botando ele dentro do carro, eu disse para ele assim, eu falei que ia acontecer alguma coisa, não falei? Eu falei que a vingança era maligna, e que ela não demoraria, que você cairia. Então, olha, as palavras têm poder, não diga para o bandido, mas pense, ele vai se arrepender. Não diga não, não faça como eu não, pelo amor de Deus, senão eles vão atirar em você. Mas pense, certo? Pense na vingança, igual aquelas músicas gospel da vingança, aquelas músicas bem fervorosas. Então pense, não reaja, só pense, nunca faça nenhum tipo de reação brusca. E eu ainda tenho um outro caso de assalto, muito semelhante com esse aí, certo? Mas a gente não vai ver a ação criminosa, a gente vai ver o pós. Isso foi ontem à noite, um ônibus da linha 448, assaltado por cinco homens armados com revólveres e facas. Tudo ali na avenida Torquato Tapajós. Durante a ação criminosa, os bandidos ameaçaram os passageiros, e uma das vítimas chegou até mesmo a ser esfaqueada. Uma mulher que registrou as cenas que se sucederam após o assalto desabafou. E a gente vai ouvir agora o desabafo dessa mulher vítima da violência. Põe no ar. Dá para colocar, ô Daniel? Põe no ar. Vem para cá, ô Daniel. Esse vídeo, ele mostra já um pós-assalto, no momento em que as pessoas estão no ônibus já atônitas, sem celular, extasiadas, mas uma mulher não teve o telefone roubado. Essa mulher foi uma sortuda, não teve o telefone roubado e conseguiu mostrar o momento após o assalto. Eles agiram de forma muito rápida, tá certo? Os criminosos agiram de forma muito veloz, e por causa da ação rápida deles, o desespero, eles acabaram não roubando tanta gente, o ônibus estava lotado. Mas um cidadão que provavelmente reagiu, levou uma facada, que é o que a gente viu na imagem. Vamos colocar, então, para a gente ouvir primeiro, para você aí de casa entender o que aconteceu. Põe no ar. Gente, o assalto é o 448, caras estão aí, sabe o que sabe a eleição? 8,52. 8,52. 8,52. Roubaram um monte de gente aqui, a gente está voltando da faculdade, do curso, roubaram todo mundo aqui, bem os seis homens armados, esfaquearam aqui, meu irmão, esfaquearam ele, sendo que ele nem reagiu. Ou seja, não reagiu. Mas a gente viu, colocaram lá o pano, a camiseta, provavelmente esse ônibus já está se dirigindo para uma delegacia, porque esse é o procedimento padrão após uma situação de assalto, se dirigir imediatamente para uma delegacia com as vítimas para registrar boletim de ocorrência. Mas isso não é a primeira, nem vai ser a última vez que acontece um assalto dessa magnitude em avenidas movimentadas aqui de Manaus. Agora, com esse tipo de violência, desnecessária, e a gente ouve, então, o desespero e a voz da comunidade, da população, é inevitável, é inevitável esse tipo de reação. E eu quero perguntar para você aí de casa, vamos fazer uma enquete no Facebook? Vamos fazer uma enquete no Facebook, você vai abrir agora o Facebook da TV em Tempo e nós vamos colocar lá dentro. Ao utilizar o transporte público, você sente medo? Te dá medo de entrar no ônibus? O que é que você pensa quando senta ou fica em pé durante o percurso, uma viagem de ônibus? Seja qual for a região de Manaus, já me disseram que a Zona Norte é uma das piores, os ônibus que vêm da região da Zona Norte são os piores. Mas seja qual for a região, você sente medo? Entra agora no Facebook da TV em Tempo e vote. Sim ou não? Sem esquecer de colocar o seu comentário. você já passou por alguma experiência parecida com essa que está aparecendo nesse vídeo aqui atrás? De estar sentado em um ônibus ou se não aconteceu contigo, aconteceu com alguém da sua família, um amigo, algo semelhante a isso? Conte lá a história, eu quero contar para os nossos telespectadores e compartilhar com você aí de casa, mostrando que não é um fato inédito, isso aqui não é inédito, acontece todos os dias, todos os dias. Nós temos o vídeo sobre essa ocorrência em específico porque alguém quis registrar, mas nem sempre isso acontece. Mas pela magnitude, por terem sido cinco elementos armados com facas e armas, nós temos então noção da dimensão da violência e da criminalidade impetrada por esses criminosos, que até agora não foram capturados, estão foragidos. Eu pergunto para você, você sente medo disso aqui? Tem medo que isso aconteça com você? Se você tem medo, você vai votar sim. Se você não tem medo, é um corajoso, um rambo, você vota não. Mas eu tenho certeza que você tem medo. Eu tenho certeza que isso aqui é importante para você. Tá? Isso aqui custou dois mil reais, certo? Um telefone hoje custa em média de mil a dois mil reais, vai fazer falta para você. e muita. Hein, Daniel? Ia fazer para você, ô Dani? Daniel disse que ia fazer para você, ô Rui? Ia. E para você também, né, Daniel? Pois é. O teu custa quanto, Daniel, o teu celular? Três mil reais, o celular da Daniel. se é verdade ou... Acho que não, hein? Essa conversa é fake news. É fake news ou, ô Daniel? Mentiroso! Mentiroso! Eu também acho. Também acho muito fake news. Olha, mas mudando de assunto, a gente ainda segue falando de violência, tá, ô Ricardinho? Violência, violência, muita violência. E a história que nós contamos ontem aqui, a gente vai continuar. Lembra que eu contei a história da menina de 25 anos, jovem, que segundo a polícia trabalhava como garota de programa lá no centro de Manaus? A Barbie do tráfico, como ela era conhecida? Pois é. Ela foi assassinada ontem, aliás, antes de ontem, com quatro tiros depois de ter sido atraída para uma armadilha. Nós repercutimos essa história e isso foi assunto nacional. Desde manhã, nós entramos ao vivo no SBT, fomos a primeira equipe a trazer a história para o Brasil. Tá certo? E as imagens de câmeras de segurança da área foram periciadas pelos policiais civis e eles conseguiram encontrar um suspeito. Pois é. Matéria do Valdir Adriano. Ontem, Valdir Adriano de pertinho acompanhou todo o momento, acompanhou inclusive a prisão desse suspeito e a gente vai mostrar aqui na tela tudo com detalhe para você como foi essa prisão, como os policiais chegaram a esse elemento. Põe no ar para a gente ver. A prisão de Matheus Rogério Machado de Castro aconteceu em menos de 24 horas após o crime. Ele estava nessa comunidade da Zona Sul de Manaus. A região é considerada a área vermelha pela polícia. Andar por aqui só mesmo na presença dos PMs. Essa é a comunidade do céu. O lugar é conhecido pelo intenso tráfico de drogas na Zona Sul de Manaus. Foi aqui onde foi capturado o primeiro suspeito de ter assassinado Barbie. O homem foi encontrado embaixo da cama de um quarto de uma das palafitas da comunidade. Na saída da delegacia, Matheus não quis falar com a imprensa. Você matou ela? Não matou ninguém não, já falei eu, mano. Fernanda Caroline Chaves Pinto de 25 anos foi assassinada quando saía de uma boate onde também fazia programas. Na noite do crime ela recebeu uma ligação e quando foi ao encontro da pessoa foi executada com quatro tiros a maioria na cabeça. A jovem tinha antecedentes por tráfico de drogas. Em 2016 ela foi presa no aeroporto de Campo Grande querendo transportar 40 quilos de maconha para Manaus. Foi aí que ela ficou conhecida em todo o país com uma Barbie do tráfico. Na época ela conseguiu fugir da cadeia durante uma rebelião e desde então estava foragida. Segundo a polícia a jovem teria ligação com integrantes de facções que atuam na região. Ela fazia parte de uma facção criminosa contrária à facção do autor do crime. Então nesse conflito entre facções foi que ela foi atraída para esse evento fatal em que ela foi assassinada. A polícia civil vai dar prosseguimento nas investigações e deve identificar nas próximas semanas os demais envolvidos na morte da jovem inclusive o mandante. Muito bem muito bem Valdir Adriano no momento da prisão. E um detalhe descobri quem foi o mandante esse aqui é só um palhacinho na história é só o cara que foi executar mesmo não tem nada a ver com o fato em si da busca pela moça certo da vingança ou da motivação ele é apenas o capanga aquele que vai para executar só isso lógico que ele tem que ser responsabilizado mas o mandante ainda não foi achado não e a investigação ela é muito pertinente no momento em que precisa se dar uma resposta para esse crime precisa se dar Manaus gente é uma cidade que tem ganhado cada vez mais o teor da violência o gostinho do sangue está em todas as avenidas qual avenida que ainda não foi manchada pelo sangue qual bairro ainda não teve a notícia de que alguém morreu ou foi assassinado está entendendo é grave é grave e falando de uma mulher né uma mulher que inclusive provavelmente era envolvida com tráfico provavelmente com toda certeza ainda permanecia na criminalidade uma mulher foragida da justiça uma mulher que fugiu da cadeia e que tinha sido presa por tráfico de drogas em um aeroporto em campo grande não é uma mulher inocente não era uma mulher de boa índole pelo que se sabe era uma mulher que tinha a sua opção a sua forma de ganhar a vida muita gente não concorda inclusive tem preconceito com relação a mulheres que vendem o próprio corpo mas não estamos falando disso estamos falando do ilícito e da manifestação dessa mulher junto ao tráfico de drogas ela escolheu a motivação será que ela devia aos envolvidos né as pessoas de uma organização criminosa será que ela estava sendo procurada não só pela polícia mas também por elementos ligados ao tráfico de drogas porque ela ficou devendo lembra que ela foi presa e que a droga que estava dentro do Mickey lá no aeroporto do boneco de pelúcia do Mickey que foi apreendido isso aí ela não pagou ela não pagou ela foi presa mas ela não pagou e causou um prejuízo a uma organização criminosa você está entendendo e provavelmente era cocaína alto valor então essa mulher estava devendo não só a justiça por estar foragida mas a essa organização criminosa então o mandante tem que ser caçado e achado é muito difícil porque desse mandante aqui tem outros lá pra cima todo mundo sabe disso todo mundo sabe do poder da milícia não existe só facção criminosa no Brasil há se fosse como diz o Matuto há se fosse só a facção criminosa não é só a facção criminosa não é só a facção criminosa existem milícias e pessoas ligadas pessoas poderosas você sabe que existem e essa mulher foi alvo disso vítima disso uma mulher que inclusive utilizava o dinheiro que ganhava do tráfico de drogas tá certo pra arrumar o corpo né e esse sujeito aqui foi o denunciado realmente o que aparece nas imagens de câmeras de segurança lá da rua Lobo da Almada bem próximo ali da 24 de maio são duas ruas que se intercruzam então foi ali que a polícia conseguiu coletar imagens de muitos hotéis que existem ali e achar a identidade do suspeito que bom é o início de uma investigação mas tem muita água pra rolar ainda a Barbie do tráfico não pode ter morrido de graça recebi agora a informação da minha produção que ela não estava foragida ela já respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas agora o Dani e a informação de que ela tinha fugido lá do presídio de Campo Grande se é verdade ela fugiu foi presa em 2017 chegou a cumprir alguma pena deve ter cumprido né mas depois foi cumpriu e já respondia em liberdade então essa é a informação correta ela não estava foragida como dissemos anteriormente era uma informação preliminar tá certo então já estava solta então sabia-se né tinha-se o conhecimento de que ela estava morando em Manaus tá bom nós temos ao vivo na coletiva vamos entrar entendi porque já fizemos ontem esse caso certo outras emissoras estão mostrando esse caso aí agora mas nós já mostramos ontem porque a gente estava no momento que o fato aconteceu o momento que o cara foi apresentado foi preso nós estávamos presentes tá bom então vamos mostrar mais uma vez aí pra você de casa quem é o assassino da Barbie do tráfico Gesiel mostra aí esse é o assassino da Barbie do tráfico o quem humano não é a Barbie morreu e ficou quem o quem aí sendo colocado na viatura da polícia estava indo para o exame de corpo de delito e agora à disposição da justiça esse aí não sai tão cedo da cadeia não sai homicídio inclusive qualificado não é porque ó ele já havia feito a ligação será que foi ele que ligou Daniela ou será que ele estava só lá fora esperando ela sair quem será que fez essa ligação para a Barbie do tráfico sair do estabelecimento lá de striptease quem fez a ligação a polícia está investigando será que esse rapaz aqui sabe quem mandou ou ele é orientado é apenas um matador profissional né tudo isso já está girando dentro da investigação da polícia e nós vamos acompanhar tudo de perto ontem nós demos essa notícia em primeira mão em rede nacional primeiro impacto com o Marcão salva de palmas para a gente aí Ricardinho Ricardinho salva de palmas para a TV em tempo a TV que está no momento cadê você Ricardinho Ricardinho está aí vou orar para o Ricardinho está aqui o rapaz certo sendo acompanhado por advogados e a gente mostrando essa situação muito grave muito grave a gente só lamenta né que é uma mulher bonita era uma mulher bonita uma mulher que tinha um grande futuro pela frente se ela escolhesse sair dessa vida de prostituição com certeza ela teria um futuro muito melhor porque ela não era blogueira né ô Rui porque aquela não era blogueira uma mulher bonita daquela podia ser blogueira podia fechar com lojas vender coisas interessantes na internet mas não escolhe a prostituição e o tráfico de drogas o caminho mais difícil vamos voltar com imagens do assalto ao ônibus que aconteceu ontem à noite na Torquato Tapajós vem comigo aqui na tela você está vendo o rapaz que foi machucado esfaqueado e o relato da mulher que estava dentro do ônibus vamos ouvir roubaram um monte de gente aqui gente assalto aqui no 448 caras são aí 7 de eleição 8 e 52 8 e 52 8 e 52 roubaram um monte de gente aqui a gente está voltando da faculdade do curso roubaram todo mundo aqui tem uns 6 homens armados esfaquearam aqui meu irmão esfaquearam ele sendo que pois é e olha eu pedi para você entrar no nosso facebook e dizer para a gente se você tem medo de andar de ônibus aqui em Manaus não é andar na zona norte não é andar de ônibus qualquer ônibus eu já andei de ônibus aqui duas vezes eu fui para Ponta Negra de ônibus não é uma experiência muito legal não as cadeiras são meio bamba balança aqui que é uma beleza nunca mais andei eu fiquei feliz ô Daniele porque da vez que eu andei de ônibus aqui eu só tinha 50 reais as notas que eu tinha aí eu dei os 50 reais para o cobrador e o cobrador disse não deixa na carteira aí aí me deixou nos banquinhos da frente eu nem paguei a passagem aí voltei de Uber então é interessante eu quero saber se você tem medo a qualquer hora do dia não é só a noite não tem medo ou não tem vota entra no nosso Facebook a enquete já está à disposição e olha não deixa de colocar não deixa de colocar o seu comentário tá não deixa de responder e de dizer alguma experiência algo que possa ter acontecido não só com você mas com alguém que você conheça pessoas próximas a você vamos colocar aqui na tela a Bárbara Mitoso foi às ruas conversar com pessoas como você dentro de coletivos que utilizam transporte público todos os dias vamos ouvir de perto não somente pela enquete a gente vai ouvir também a voz da comunidade com relação a esse problema põe no ar aqui a enquete da Bárbara Mitoso falta de segurança a gente não sabe se um dia a gente sai da nossa casa para trabalhar não sabe se retorna é só proteção de Deus mesmo a gente sai de casa a gente pede a Deus entrega a nossa vida a Deus e só ele para nós livrar desses assaltantes mesmo o medo a gente deixa para um lado nós temos de ir em frente com Deus do lado a gente tem um pouco de receio pela essa violência que hoje existe dentro do ônibus então a gente sempre sai precavido todos procurando mais segurança que não tem não só nos ônibus a violência está em todo canto então hoje nós estamos reféns da violência pois é reféns da violência que impera não só nos transportes coletivos mas ao descer ao esperar o ônibus numa parada infelizmente volta aqui para a tela vamos ver o resultado você que já votou se você não votou ainda dá tempo coloca aqui na tela o resultado da nossa enquete pelo Facebook vamos saber o que você população acha sente medo sente medo ao utilizar o transporte público 91% diz que sim apenas 9% diz que não que anda com tranquilidade são os rambos de Manaus os parajosos ou então pessoas que já andam armadas e preparadas temos comentários relevantes temos comentários então vamos ver o Silis Costa diz tenho muito medo já sofri 6 assaltos até hoje faço acompanhamento psicológico o trauma o trauma fica é inevitável você passar pela experiência se você passar pela experiência minha gente de ter um revólver apontado para a sua cabeça você nunca mais é a mesma pessoa você nunca mais sente a mesma coisa você nunca mais vai sentar na mesa da sua casa com a sua família com o mesmo sorriso o trauma vai ficar pode não ficar naquele momento mas no seu subconsciente vai render grandes pesadelos e um medo terrível eu sei porque eu conheço pessoas que já passaram por essa experiência Sabrina Barros medo é pouco toda vez que entra alguém dentro do ônibus eu já fico em pânico fico orando até chegar em casa pedindo proteção para Deus principalmente quando eu pego o 560 a gente estava falando do 433 né esse aqui é o outro ônibus já outra linha de ônibus vamos para um outro comentário a pessoa continua comentando está entrando comentário com força aqui Marcelo Moreno medo de assalto e do ônibus quebrar ao mesmo tempo pois é você tem medo das pessoas que entram e do ônibus estourar um pneu tocar um fogo a gente sempre fala da situação caótica do transporte público daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto a enquete continua rendendo manda o teu comentário entra lá Facebook da TV em Tempo não só vota mas comenta conte a sua história para a gente queremos mostrar para todos os telespectadores e para também a sociedade de uma forma toda né as pessoas que são competentes por fazer a segurança por garantir a segurança da população para tomarem providências né se há tantos relatos assim significa que está acontecendo muitas vezes então ó pelo amor de Deus atenção vamos dar aquela pausa no notício no noticiário policial gente vem cá vem cá comigo aqui ô Daniel pelo amor de Deus vamos beber uma aguinha né Deus é mais na nossa vida né agora eu estou roda nesta sexta e sábado lá na sede da Fundação Amazonas Sustentável vai acontecer a Feira de Pirarucu preços muito acessíveis para a população nós mandamos o repórter Juliano Couto para trazer os detalhes para a gente acompanha Olá isso mesmo começa agora nesta sexta-feira na sede da Fundação Amazonas Sustentável no bairro Parque 10 a primeira temporada de Feiras de Pirarucu serão quatro etapas até o fim do ano e os preços variam aí de 5 reais até 22 reais o quilo é importante deixar claro que a venda só será feita através de dinheiro todo o pescado vem de rios e lagos de Mamirauá e o objetivo da Feira do Pirarucu é aproximar o comprador dos manejadores só lembrando a primeira etapa começa agora sexta-feira e vai até sábado de 7 horas da manhã até o meio-dia volta ao estúdio Pirarucu é bom demais e dois projetos sociais voltados para crianças pedem ajuda e doações para a realização de eventos para o dia das crianças você já ajudou alguém essa semana? já ajudou? pois se você ainda não ajudou você vai ter a oportunidade de saber como fazer daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações ao vivo o Tarsísio Lime vai dizer quais as instituições já estão recebendo presentes até mesmo recursos financeiros tá bom? então olha faça a sua parte se você ainda não ajudou alguém só ajuda no Natal faça isso não ajude a todo tempo todo mês você tem a possibilidade de separar um pedacinho do seu recurso financeiro tá certo? e ajudar alguém seja com uma doação seja com um presente de qualquer forma ajude não fique sem ajudar e vamos agora fazer algo legal Minuto Oferta com Emerson Santos meu amigo é comigo tô na tela diretamente da ultra popular drogaria mais barata do Brasil atenção senhoras e senhores está chegando o dia sexta-feira mega inauguração no Fuxico ultra popular a drogaria mais barata também na Zona Leste de Manaus sua sorte é ultra popular a drogaria mais barata do Brasil rasga preço tá chegando sexta-feira o mega feirão e a mega inauguração bom dia gente bom dia Manaus saudades de vocês realmente sexta-feira inaugura Fuxico e na segunda inaugura Manoa com muita oferta muito preço baixo pipoca algodão doce pula pula promoção pra você ganhar casa ganhar carro e muito preço baixo vem conferir com a gente lá vamos de oferta agora? vamos vamos mesmo deixa eu te falar tá aqui Mami Poco aqui ó de R$44,99 por R$34,99 imbatível imbatível novo modelo Mami Poco o Omega 3 gente continua aquela oferta imbatível de R$14,99 a concorrência fala em promoção a R$39,99 o meu gente R$14,99 é o mais barato do Brasil meu paracetamol em gotas analgésico antitérmico a média do preço é de R$8,50 a concorrência fala em oferta R$4,99 R$4,99 meu R$1,49 gente é o melhor preço de Manaus ó meu ibuprofeno de R$16 ibuprofeno de R$300,20 tá? alívio da dor febre processo inflamatório de R$16,00 por R$4,99 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 é barato de concorrência é muito barato minha maxalgina que é de pirona em gotas de R$10,97 a R$1,99 tá? R$1,99 não esquecendo que nós temos aqui na loja uma drogaria completa com dermocosméticos antibióticos medicamentos controlados você que é usuário de medicamentos tem quantidade pra compra quantidade pra estoque as drogarias pequenas podem vir comprar com a gente preço negociável tudo muito muito barato dermocosméticos antibiótico controlado promoção oferta e mais duas mega lojas em Manaus é isso mesmo sexta-feira e segunda-feira sexta-feira é a vez da zona leste de Manaus ali do Puxico e na segunda-feira no Manoa na principal do Manoa ultra popular a drogaria mais barata do Brasil compre 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 ultra popular a drogaria mais barata do Brasil contigo Alex valeu meu amigo Emerson já aproveitando para mandar recadinho para você está ligadinho Cris pede um abraço para o pessoal do Monte Sião um beijo para vocês ligados aí Andresa Felício mandou um olha um videozinho do bebezinho dela aqui não dá nem para mostrar mas é o bebezinho dela deitado na cama atento olhando para a televisão e sorrindo legal Cris obrigado ligadinho no agora só conectado e acompanhando tudo tudo que acontece em Manaus é tem violência tem coisa ruim mas a criança nem absorve tanta coisa para quem estava aguardando uma oportunidade de comprar um veículo com preços bem abaixo do mercado aqui em Manaus o Detran abriu o leilão de motos e carros olha pode ser uma boa oportunidade para você as vendas acontecem neste final de semana saiba como o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas vai leiloar mais de mil veículos nesta sexta e sábado todos estavam no parqueamento do órgão há mais de 60 dias todos são apreendidos por irregularidade por multa de trânsito eles ficam apreendidos e a partir de 60 dias nós podemos levar a esta pública que é o que está ocorrendo agora os veículos foram deslocados para este galpão no Distrito Industrial e vão ficar aqui até 4h30 da tarde desta quinta-feira para quem quer dar uma olhada antes de participar do leilão o ideal é que antes de participar do leilão a pessoa possa passar aqui neste galpão e dar uma olhadinha nos veículos para ver como está a parte física mesmo como está fazendo o seu Adelso inclusive já está anotando algumas motos que já está interessado tudo isso é para facilitar na hora da compra porque é moto a gente compra no estado que se encontra eu já sou acostumado tem muita gente que se arrepende isso fica com raiva eu não já sou acostumado o leiloeiro explica que o ideal é vir antes para saber como está a real situação do veículo e anotar também o número do lote para facilitar na hora de arrematar o mais importante no leilão é essa visitação os bens foram apreendidos por falta de manutenção todos exigem manutenção reparo de peças então não se compra moto por foto muita gente tem ido no leilão comprado por foto se arrependido o leilão será sexto e sábado a partir das nove da manhã no auditório Nina Lins na avenida professor Newton Lins no parque das laranjeiras os interessados poderão participar de forma presencial ou online neste caso tem que solicitar via whatsapp pelo 98149 8070 mas é bom também ficar atento sobre os custos que deverão ser pagos está aí uma excelente oportunidade é certo que é preciso ir antes ver os lotes verificar todos os veículos saber qual lote você quer para na hora do leilão eles não apresentam foto nem nada é o lote lote tal valor inicial x aí você realmente pode ir escolhendo e podendo comprar o veículo da sua escolha existem muitas opções vários preços é algo muito interessante de se aproveitar e olha durante toda essa semana acontecem programações especiais do hospital e pronto-socorro João Lúcio e para comemorar o aniversário da unidade hospitalar a Patrícia de Paula está lá e conta para a gente essa novidade ao vivo Patrícia bom dia para você Patrícia Olá boa tarde a todos vocês que assistem agora ao vivo o programa agora pela TV em Tempo estamos também aqui no hospital e pronto-socorro João Lúcio que fica na zona leste da capital hoje completando 21 anos com mais aí de 400 atendimentos diariamente são 1.600 exames 217 aqui locais onde tem esse atendimento também aqui as pessoas que procuram o João Lúcio ele também é referência viu na Neurológica da região norte ou seja é o maior centro de referência da região norte nessa questão de Neurológica eu estou aqui com o diretor do hospital Silvio Romano para falar dessa programação durante o dia todo hoje e também hoje falando sobre o núcleo que vai ser institucionalizado exatamente nessa festa exatamente bom dia a todos obrigado pela presença de vocês hoje o João Lúcio comemora 21 anos e nós na verdade já estamos comemorando dentro de segunda-feira cada dia nós temos uma programação voltada para um tema diferente já trabalhamos o estresse no trabalho trabalhamos a doação de órgãos hoje vamos estar comemorando mesmo o aniversário do João Lúcio e também ainda teremos amanhã mais a questão do núcleo de educação permanente que está sendo implantado hoje formalmente e amanhã nós já teremos atividades voltadas para ele sexta-feira teremos a saúde do servidor então ações voltadas para a saúde vamos ter uma carreta e um container aqui para atender os nossos servidores e também no sábado teremos programação que teremos a orquestra de câmara aqui se apresentando e também várias atividades voltadas para o cuidado com o servidor doutor Silvio são 217 leitos onde entre esses leitos tem também as UTIs esse atendimento não só da população da Zona Leste mas de toda a cidade como é que é para o senhor como diretor de um hospital tão grande como esse que é uma referência como eu havia já falado logo no início na questão neurológica de toda a região norte poder fazer um trabalho como esse desenvolver esse trabalho de saúde aqui na cidade na verdade é uma grande responsabilidade e é por isso mesmo que nós estamos investindo cada vez mais porque não só na questão da estrutura que a gente está cuidando equipamento material mas principalmente nas pessoas porque o que faz o diferencial do João Lúcio é essa maravilhosa equipe que ao longo desses 21 anos fez com que esse hospital fosse uma referência na região norte em termos de neurologia mas também em termos de várias outras especialidades que nós atendemos aqui então nosso maior investimento nesse momento é exatamente nisso nas pessoas para que as pessoas cada vez mais se sintam felizes se sintam qualificadas e prestem um melhor atendimento a nossa população agora eu estou falando em pessoas passamos aqui perto do próximo ao refeitório nós vimos aqui os acompanhantes estavam entrando no refeitório e estavam todos enfeitados também nesse mesmo clima de festa de aniversário e aí eu acho que dá até uma melhorada na situação de estar passando uma situação aqui dentro com pacientes tendo que passar dia ou passar noite pelo menos é uma forma de harmonia junto com outras pessoas sim o trabalho de humanização que nós estamos fazendo no hospital ele não envolve só os servidores os servidores são apenas uma parte dos nossos usuários mas também envolve os nossos pacientes e os nossos acompanhantes então nós temos programação por exemplo essa orquestra de câmara ela vai tocar no hall das enfermarias do terceiro andar então os acompanhantes os pacientes podem assistir então a arte está vindo a cultura está vindo para dentro do hospital para trazer um pouco de paz de tranquilidade nós também temos tido várias atividades como poesias atividades que tragam um pouco de calma de tranquilidade nas enfermarias voltadas para os pacientes e para os acompanhantes claro que a qualidade da comida também faz todo um diferencial então eles também fazem parte da programação de aniversário porque nós vivemos em função deles dos pacientes e dos acompanhantes hoje está completando 21 anos e o que o senhor espera aqui para os próximos anos em relação a saúde o atendimento a todo esse espaço voltado para a população a gente amplia ainda mais a gente precisa fazer muitas coisas a gente tem um plano de ação muito grande para cá para o hospital e a gente pensa nesses próximos meses no próximo ano a gente vai fazer com que os 20 anos do hospital os 21 anos a gente possa de novo fazer um novo boom uma nova ampliação e a gente possa melhorar não só a qualidade de serviço mas também ampliar os nossos serviços aqui para que a população se sinta muito mais satisfeita com o nosso atendimento muito obrigada ao senhor parabéns mais uma vez para todos o hospital e para a direção também do hospital nós agradecemos nós que eu digo as equipes as pessoas que passaram ao longo desses 20 anos por isso que o slogan desse aniversário é você também faz parte dessa história ou seja todos contribuíram para que nós chegássemos até a sermos a referência que somos no dia de hoje muito obrigada em relação a esse núcleo de educação permanente que está sendo falado hoje e hoje está sendo definido aqui também nessa festa vai atender aí os usuários e também vai qualificar os servidores os usuários vão poder falar da demanda falar o que está acontecendo problemas e tal e essas pessoas qualificadas vão tentar resolver essa situação da melhor maneira possível que bom né que num local desse saúde as pessoas passam por tantas situações possam encontrar aí uma mão amiga também voltamos com você aí no estúdio legal Patrícia obrigado pelas informações iniciativa muito interessante e olha eu quero aproveitar mandar um abraço para você Beto Jardel ligados acompanhando a nossa programação muita coisa ainda tem no agora de hoje se prepara tem até comidinha para a gente ensinar para você aí de casa e agora a gente fala da Expo Odonto Biodental 2019 a Arena da Amazônia recebe a partir de amanhã a maior feira de odontologia do norte do país o evento é voltado para o público em geral estudantes e profissionais de odontologia podem participar mas também você que não tem nenhum tipo de formação essa vai ser a segunda edição com palestras atendimento ao público e shows musicais gratuitos e para falar sobre isso eu recebo aqui ela a Raíssa Castelo que está com a gente presidente da comissão científica da Expo Odonto Biodental seja bem vinda muito obrigado por comparecer ao nosso programa e falar sobre esse evento que promete trazer muita gente não somente do Amazonas mas de toda a região norte reúne muita ciência e muita tecnologia não é? Bom dia Bom dia obrigada por me receber esse evento a gente está esperando a segunda edição do evento estamos esperando mais de 15 mil pessoas entre estudantes de odontologia profissionais da Odonto não só cirurgiões dentistas mas auxiliares de consultório técnicos qualquer pessoa que esteja relacionada com o mundo odontológico interessante frisar é que esse tipo de evento ele traz muita gente de fora para a cidade as pessoas que participam desse evento o que é que elas podem encontrar? No evento vamos ter palestras que vão palestras e cursos que vão durar de 50 minutos até cursos de 4 horas com prática para terem a oportunidade de manipular materiais aprenderem técnicas novas vamos passear sobre todos os assuntos relacionados com odontologia inclusive odontologia estética que está muito em alta agora bastante é só o que se fala coloquei como é que é lente de contato nos dentes lente de contato o que é lente de contato mas é um procedimento dente a dente essa lente de contato é uma lâmina muito fininha de cerâmica indicada não para todo mundo mas para muitos pacientes ela devolve um pouco a estética do sorriso aquele sorriso perfeito o sorriso branco o sorriso colinos lembra dessa propaganda? o sorriso harmonioso lembro pois é então interessante você que ficou interessado em participar vamos passar agora as dicas o que é que pode fazer para se inscrever ainda dá tempo dá tempo dá tempo temos o site do evento da Expo Odonto Biodental pelo Instagram a gente tem também todas as informações do evento todas as palestras que vão acontecer todos os cursos todos os camarotes terão camarotes todas as faculdades de odontologia de Manaus não só faculdades de graduação mas instituições de ensino superior de especialização de pós-graduação então nas redes sociais a gente encontra todas as informações e no dia do evento também perfeito agora é uma programação vasta você falou que tem vários assuntos a serem debatidos eu queria que você me trouxesse um desses um que pode ser considerado um dos mais inovadores assim na sua visão já que é um evento que expõe e apresenta também tecnologia novas técnicas e deve vir gente de fora para trazer esses ensinamentos a gente vai ter palestrantes de renome nacional tanto na área de restaurações estéticas com resina composta da parte da harmonização orofacial também que é a parte de toxina botulínica de preenchedores isso é novo na odontologia interessante mas que já é uma especialidade nossa então isso é muito novidade porque vocês trabalham não só com a parte da arcada dentária mas com toda a faixa bucomaxilar como se diz a gente sempre fala que a saúde ela começa pela boca então a boca a gente não pode olhar a boca de uma forma isolada a boca ela brange tudo tudo exatamente tudo que nós colocamos dentro a nossa alimentação tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo é pela boca então é o que vai nutrir é o que vai realmente trazer uma manifestação de saúde pra gente se nós não tivermos o cuidado com uma boa escovação que é o básico é o princípio de tudo e com as idas frequentes ao dentista vamos ter problemas com toda certeza com toda certeza a higiene bucal ela é imprescindível pra gente manter a saúde dos nossos dentes a saúde também do nosso corpo porque é um foco de infecção se nós não cuidarmos não tratarmos a proliferação de bactérias pode ser muito grande e a gente ter problemas inclusive no evento vamos ter uma carreta de atendimento odontológico aberta ao público muito bom aberta ao público exatamente durante os três dias pra fazer a orientação higiene bucal e alguns atendimentos legal muito bom e a programação total começa amanhã dia 26 que horas começa? às 9 da manhã das 9 às 18 das 9 às 18 e segue até o dia 28 e segue até sábado dia 28 e após as 8 horas de palestra das 9 às 18 a gente vai ter também show uma food trucks comidinho um social todo mundo se conhece muito bom aberto ao público você aí de casa não está com muita ideia do que fazer durante a noite uma iniciativa ótima na Arena da Amazônia evento gratuito gratuito aberto ao público você pode acessar entrar na arena experimentar os food trucks e ainda ver tecnologia ciência coisas interessantes vai que você não é formado e se apaixona pela odontologia a odontologia ela é apaixonante não tem jeito a profissão que a gente gosta é apaixonante com certeza então quando a gente gosta de fazer a gente vai fundo e realmente consegue resultados incríveis Raíssa Castelo muito obrigado pela sua participação ela é presidente da comissão científica da Expo ao Doutor Biodental que veio aqui trazer esses assuntos fabulosos para a gente muito obrigado eu que agradeço muito bom ficou tranquila ficou confortável né fiquei tá tudo certo depois que a gente entra vai muito bom mais uma vez muito obrigado e minha gente olha vamos agora mostrar para você aí de casa um vídeo que a gente recebeu de um telespectador do Agora uma denúncia que chegou pelo WhatsApp o senhor Edmar enviou esses vídeos aí para a gente mostrando a situação da rua onde ele mora lá na comunidade Ouro Verde segundo ele essa rua não recebe reparos há muito tempo muito tempo ele mostra o vídeo de cima não é e nós entramos em contato com ele perguntamos o senhor Edmar podemos ir aí de perto realmente mostrar a situação né esse esgoto que está acumulado todo esse problema podemos aí ele disse venham aí a gente agendou e já estamos com a equipe no local na comunidade Ouro Verde quem está lá é o Tarsísio Lime que já vai falar com a gente ao vivo né Tarsísio está na rua com a gente falando ao vivo da comunidade Ouro Verde e vai conversar com esses moradores qual o problema aí Tarsísio bom dia para você Bom dia Alex bom dia para você que acompanha o programa agora exatamente isso o programa da comunidade está ao vivo aqui na rua Paulo de Acó no bairro do Ouro Verde Zona Leste de Manaus a situação aqui está bem feia viu olha esse buraco aqui aqui com as imagens do nosso cinegrafista Luiz Fernandes a situação está feia uma buraqueira não tem esgoto na rua as águas vêm das casas e ficam assim nas ruas olha só eu estou aqui com vários moradores que já moram aqui há muito tempo há mais de 30 anos uns inclusive desde o começo do bairro eu vou conversar aqui agora com o seu Edmar que é um desses moradores seu Edmar aqui o recapeamento nunca aconteceu só vem tapa buraco mas quando chove a buraqueira volta de novo exatamente então o que acontece eu já moro aqui no bairro já há 33 anos e desde quando eu moro aqui nesse bairro nessa rua continua do mesmo jeito a gente pede para virem aqui não vêm prometem que vêm não passam por aqui e a gente está nessa situação aqui quer dizer a gente já não pôde mais nem deixar nossas casas pintadas porque quando você pinta a casa o carro passa bela tudo de lama como você está vendo aí na filmagem então o que acontece a gente está pedindo as autoridades do nosso prefeito eu botei nele acreditei no trabalho que ele sempre fez mas estou decepcionado sinceramente com o trabalho dele porque fomos abandonados aqui no bairro Ouro Verde passaram aqui fazendo algumas ruas principais somente e aí a gente fica nessa situação como foi mostrado agora na reportagem então a gente pede ao senhor prefeito que pelo amor de Deus olhe por nós aqui na rua Paulo Jacó eu já moro aqui há 33 anos e até hoje nunca foi feito um recapeamento já passou o tapa buraco que num dia do outro dia choveu levou todo o asfalto que colocaram então a gente precisa realmente de um trabalho sério um trabalho digno que a gente possa andar com nossas crianças aqui no bairro com nossos carros já temos uma rua estreita demais e ainda por cima cheia de buraco então fica muito difícil para a gente como morador viver nessa situação aqui o senhor Edmar tem aqui na mão dele o IPTU paga mais de 800 reais está pago o senhor Edmar exatamente mais de 800 reais quando está aqui o valor total do meu IPTU onde todos os meses são pagos a gente não pode pagar tudo de uma vez mas nós pagamos porque nós temos dignidade como pessoas sérias que somos então a gente pede já pagando nossos impostos que está aqui para o prefeito a gente também tem que exigir nosso direito que vim ter uma rua decente para que possa trafegar nessa rua aqui do Ouro Verde está certo? eu agradeço a oportunidade da oportunidade que o canal em tempo está nos dando para poder levar essa reportagem até a televisão que possa chegar até as nossas autoridades tá bom senhor prefeito? agradeço espero que o senhor realmente olhe pelo bairro do Ouro Verde com mais amor e com mais carinho esse aqui é o pedido do senhor Edmar a população toda está aqui da rua Paulo Jacó também pedem essa situação olha só aqui na frente dessa casa aqui a situação é a parte mais crítica da rua os moradores aqui eles costumam colocar o cimento eles mesmos para tentar tapar os buracos mas já cansaram da situação tá ok Alex olha só esse é o programa agora mostrando os problemas da comunidade que passam diariamente tá bom essa aqui é a rua Paulo Jacó no bairro do Ouro Verde Alex volto com você aos estúdios tá bom Taciso obrigado pela informação a gente viu que não é só buraco tem esgoto também a céu aberto então não é só um problema de infraestrutura é um problema também que abrange a Águas de Manaus que é responsável por fazer esse tipo de manutenção entramos em contato com a Prefeitura de Manaus sobre a questão da infraestrutura e foi nos dito que esse problema será analisado pelo Distrito de Obras então vamos aguardar esse posicionamento agora com relação a Águas de Manaus nós continuamos aguardando o retorno da nossa produção pessoal vamos fazer o seguinte vamos mostrar a sua opinião com relação a Manaus que você quer para o seu futuro a cidade vai completar 350 anos este ano e lógico nós contamos com a sua participação para dizer qual é o Manaus que você quer para o seu futuro é um Manaus com mais saúde com mais infraestrutura que Manaus você quer para o seu futuro roda o VT o Manaus o Manaus o Manaus no futuro é que nós temos retorno ao imposto que nós pagamos uma infraestrutura melhor colégios saúde educação algo que nós não temos então é isso que está faltando para nós faça como o Júnior mande o seu vídeo para a nossa produção através do número que aparece na sua tela 993276649 o vídeo deve ser mandado na horizontal e no formato selfie para que? para dar aquela proximidade com você nosso telespectador e durante o momento que você vai mandar o vídeo você vai dizer a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma cidade arborizada uma cidade mais verde estou no meio da floresta amazônica e não encontro tantas árvores por que será que isso acontece? será que não há uma valorização do meio ambiente? fale sobre isso fale sobre aquilo que o seu coração mandar um vídeo de até 30 segundos enviado para o nosso WhatsApp onde você tem que deixar o seu nome e o bairro de onde está falando a sua fala aquilo que você desejar será exibido tanto aqui no Agora quanto nos programas da TV em Tempo participe Manaus do meu futuro e agora a gente vai fazer um momento gostosinho um momento bom com a Ed sabor natural ó Ed você já está aqui com a mesa posta vai mostrar para a gente uma receita interessantíssima que eu vi aqui que além de ser saborosa pelo cheiro que eu estou sentindo é também criativa né utiliza-se o abacaxi para rechear o que é isso aqui dentro Ed bom dia para você bom dia bom dia a todos vocês que estão nos assistindo então hoje eu trouxe uma receitinha super fácil mas ela tem um sabor gente surpreendente então é uma salada de abacaxi com repolho tá e aí a gente vai aqui ensinar essa receitinha passo a passo e ela é muito saborosa para você comer com o que você desejar tipo é para acompanhar um prato aí que você faz em casa e ela é super deliciosa eu estou comendo o aroma não sei se você percebeu tá muito cheiroso e gente daqui a pouquinho a Ed vai ensinar essa receita mas você precisa participar da nossa promoção tá aí na tela o telefone para você entrar em contato telefone fixo 3307-3950 ligue para a gente para você concorrer há um almoço para duas pessoas saborosíssimo lá na Ed Sabor Natural agora é lógico quando você ligar você precisa dizer a frase mágica que só a Ed sabe dizer a Ed diz com toda toda a presteza vai lá Ed o que é que o nosso ganhador vai ter que dizer quando for realmente sorteado então você não vai dizer alô você vai dizer Ed Sabor Natural lugar de alimentação saudável olha super fácil Ed Sabor Natural lugar de alimentação saudável já já eu estou no lado verde da força é verdade olha realmente comer carne assim não é tão legal não não é mais não é melhor comer vegetal que você tem mais saúde mais qualidade de vida e você ainda ajuda aí o meio ambiente olha tá bom daqui a pouco a gente volta com a Ed porque agora eu tenho um recado para você aí de casa um recado da Transouro Olá tudo bem? agora eu vim falar de como você pode reduzir a sua conta de luz em até 95% isso mesmo 95% ficou interessado? quer saber como? é muito simples a Transouro empresa especializada em energia solar traz para você a solução simples e econômica com o projeto especialmente elaborado para seu sítio sua casa seu condomínio seu comércio e sua empresa e tem mais financiamos seu projeto em até 60 meses isso mesmo que você ouviu 60 meses e com parcelas totalmente fixas bom demais né? então não perca tempo entre em contato agora mesmo através dos whatsapps 92 984 70 21 90 manaus e 96 9 9186 38 90 macapá e fale com um de nossos consultores e faça seu pré-projeto totalmente grátis e veja o quanto você vai economizar Transouro a sua energia solar e estamos de volta aqui eu estou com a galinha dos ovos de ouro na mão brincadeira gente é só a galinha de decoração da gente aqui e ó não dá para usar o ovo não nessa receita para dar uma incrementada? então é vegetariano é vegana né eu não utilizo nada de origem animal porém em casa você pode se adaptar né conforme aí o seu estilo de vida como você gostaria é porque o ovo a gente não está matando o bichinho não minha gente olha daqui a pouco eu vou voltar com você Ed voltar com você aí de casa com muito mais informação muito mais diversão na tela do agora o seu programa da comunidade que volta já já agora meio dia aí que horas são ô Dani meio dia e um minuto já já a gente volta não sai daí